Olá, meus caros estudantes brasileiros, intelectuais do meu Brasil. Eu gostaria de lhes trazer hoje aqui alguma coisa de sociologia, principalmente dos dois principais pensadores sociológicos, filósofos sociológicos, que nortearam a sociologia de todo o mundo. E tenho essa necessidade porque tenho dois filhos adolescentes que estão quebrando a cabeça para compreender o que seja ação social e fato social. Ou seja, estão quebrando a cabeça para entender as questões sociais com relação a Evelyn Caio e também com relação a Max Weber. Porque se isso não prestar atenção, a gente acaba fazendo uma certa confusão entre fato social e ação social, entre Evelyn Caio e Max Weber. Portanto, meus meninos que fizeram prova esses dias, não tiraram uma boa nota, tiveram esses problemas de compreensão dessa parte da sociologia, que é a raiz, que a partir daí é que se compreende toda a sociologia mundial, a partir de Evelyn Caio e Max Weber. Portanto, essa dúvida dos meus filhos, eu creio que é o ensejo de todos os outros garotos de sua idade e também de você que já está plenteando aí uma vaga numa universidade, seja através do Enem, seja através de um vestibular. É isso? Então, vamos aqui tentar compreender, vamos tentar diferenciar o pensamento de Evelyn Caio e de Max Weber com relação à sociologia, ao fato social e à ação social com as velhas e nobres e simples palavras aqui do velho Tom Nink, que é um pai para vocês, tá bom? Vocês são meus filhos também porque eu gosto de repassar o que eu aprendi para o povo e de forma gratuita, que é o mais interessante. Vamos começar por Evelyn do Caio. Evelyn do Caio, ele não se ateve à ação social, ele se ateve ao fato social. Quando se falar em Evelyn do Caio, é fato social, é ação social. Não, fato social. O fato social para Evelyn do Caio, ele é coercitivo, ele obriga as pessoas e ele parte da sociedade como um todo, vindo para delinear e nortear o indivíduo. Portanto, o fato social para Evelyn do Caio, ele é uma ação social conjunta que modifica a vida do indivíduo, fazendo-o se comportar de acordo com os ensejos da sociedade como um todo. Esse é Evelyn do Caio. Já o Max Weber pensou diferente, disse não, o fato social não é assim, é a ação social, é o ato social. E o que é esse ato social? O Weber pensou diferente, o Max Weber. O ato social parte, não é do geral para o indivíduo, mas o indivíduo para o social, é o contrário. Para Max Weber, o indivíduo é que faz a sociedade pensar, é que a junção de cada pensamento, de cada indivíduo, é que se cria o pensamento social, erga hominis. Portanto, é dessa forma a diferença entre Emily do Caio e Max Weber. E Max Weber ainda foi além e criou os dois tipos de pensamentos sociais para essas ações, esses atos sociais. Ele criou o ato social racional e o ato social irracional. E dentro dessas duas ações do ser humano, ele criou, dentro desse racional e o irracional, ele criou o afetivo, o ato social tradicional, o ato social com relação a fins e com relação a moral. Portanto, eu vou delimitar primeiro aqui os atos socials de Max Weber racionais, que são dois, com relação a fins e com relação a moral. O ato social com relação a fins é aquele praticado com uma finalidade, ou seja, o empresário botou a empresa com a finalidade de se obter lucro. Você compreendeu? Eu faço uma universidade com relação a um objetivo de eu aprender alguma coisa e sair com um diploma formado daquela faculdade. Compreendeu? Isso é um ato social com relação a fins. Já com relação a moral, que também é um ato social racional, é o seguinte, você está passando na rua ver o mendigo, então você quer ajudar esse mendigo, compra roupa, compra agasalho, dá comida. Isso aí é um ato social com relação a moral. Portanto, o que é que acontece? Relativo a moral. Então, a conotação dele é que tem uma certa moralidade. Portanto, está aí as duas funções sociais, os dois atos sociais de Weber racionais. Agora vamos para os irracionais, porque foram quatro. Os irracionais são com relação a tradição e com relação ao emocional, a emoção tradicional e o emocional, ou a paixão. O ato social com relação a tradição é aquele que você chega para o pai, é uma coisa que já não se usa mais nessas sociedades modernas, pelo menos é o que eu vejo muito por aqui. É aquele ato de você dar a benção à mãe, dar a benção ao pai, dar a benção ao avô, dar a benção à tia. É aquele ato de você chamar todo mundo na festa do final do ano, até os seus inimigos, sei lá, pessoas que você não gosta. E na hora que solta os fogos da virada, você se abraça com todo mundo, porque aquilo é uma tradição. Aquilo não é um ato racional, um ato social racional. Para Weber, aquilo ali é irracional. Você é levado só por aquelas questões de tradição. E os atos sociais, fatos sociais, com relação a... Esse que eu falei foi com relação à tradição. Esse outro que eu vou falar é com relação à paixão. É um ato irracional que você obedece a uma certa divindade. Você age por um ímpeto, por uma força. Por exemplo, você age apaixonadamente. Você está num ambiente, de repente acontece um apelido, uma pessoa xinga outra, você parte para as vidas de fato, para dar os muros. Isso aí você não pensou, não raciocinou. Você foi e brigou. Então você cometeu um ato social, fez uma ação social, apaixonadamente. Portanto, é um ato também social irracional. Você compreende? Uma paixão. Aquela questão também de você estar no estado de futebol. De repente o seu time faz um gol. Você abraça até um cara que você nunca conheceu para comemorar o gol. Naquela ímpeto de torcer por o seu time. Então, isso aí é um ato social também irracional. Portanto, a diferença entre Hebel e Dukheim e Max Weber na sociologia, seus pensamentos, são esses. Portanto, um cria a ação social de forma geral que coage o indivíduo. O outro, que é Max Weber, diz não. O ato social parte do indivíduo e transforma a sociedade. E dentro dela há essas subdivisões que eu acabei de lhes falar. O ato racional e o irracional, que eu acabei de lhes explicar agora. Dentro das minhas limitações intelectuais, evidentemente. Pois, um abraço a todos e espero que vocês façam uma boa prova de sociologia. E aprendam Max Weber e Emelie Dukheim. Porque são os norteadores da sociologia mundial. E as pessoas que fazem com que você aprenda a pensar e entender essa sociedade como algo vivo. Que transforma, que está todo dia modificando, se modificando e modificando as pessoas, tá bom? Principalmente no âmbito político. Um abraço a todos e eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Como tenho tentado aqui com os meus filhos que não estão tão bem nessa parte lá na escola. Valeu!